Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai xa, vai xa, vai xa cavalora Toma, 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 toma Con, toma, toma, toma Zaca cavalora Toma, 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 toma Zaca cavalora Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana No meio de idas e vindas Se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a da silicone na raba No clima do México, México linda Grita Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Puxa a trova, Paqueta Puxa a trova, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taquinho